Fala galera, canal do Gigante! Beleza galera? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no meu canal ou demorar pra vocês deixarem o like compartilhando Luque, não é tal de turma não, tipo assim hoje, imagina não tem nada a ver com isso, mas imagina que a gente tava pensando em fazer uma série do que aqui? De... Culinária Culinária, receitas do gigante Mas de tudo é aqui, rapaziada Não, é, já vai dando aula de etiqueta aí porque, né? Não, rapaziada, eu trouxe aqui o pai de gato também, que vai ser um dos grandes Mas, rapaziada Oi, pode ir aqui com mais um pouquinho vai escutando enquanto eu vou falando algumas coisinhas Sempre na presença de um responsável adulto Nada de longe do pai e da mãe sem a presença de um adulto maior E depois pra limpar esse e depois pra limpar esse liquidificador? Não, não, eu coloquei Eu acho que vai ficar um nome pra poder bater já vou ir colocando já Primeiro eu coloco leite Cara, vamos dar o nome aqui de mistureba, certo? Não, 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 aí é o seguinte, ó Doce de leite Doce de leite com... Bala? Mistureba de doce É verde? Vai, vai explicando O que que é? Quantas gramas? Um pedaço? Doce Cinco, três balinhas ali assim, Matheus Faltam três balinhas Três Leite tem que ser pouquinho, galera Lembrando que o leite tem que ser leite branco do vaca, né? É desnatado ou integral? Esse é integral Eu gosto muito 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 Como é que é? Três unidades? É três unidades Olha, tem um cachecolato Olha, quantas gramas? Dois Mais ou menos cinquenta gramas Isso Vai ficar calorido O que que é isso aí? Paçoquinha? Um pedido velho aqui, galera Isso é criatura Ah, a paçoquinha vai inteira? A paçoca tá lindo É uma paçoquinha É uma paçoquinha É uma paçoquinha É uma paçoquinha Só um papel não Nossa, vai ficar Vai ficar calma Isso é o que? A Nutella? Isso aí? Do creme Coisinha de chocolate É do creme É do creme Não, mas pode ser a gosto, né? Isso aqui, né? Lembrando, não fácil Ele lavou as mãos Mas tá colocando a boca Na coisa suja, tá? É, tipo, como é que não é Beber isso aí, diga? Eu vou abrir isso aqui com ele Aí como é que você vai despejar esse hilagem? Tem tudo uma técnica? Tem tudo uma técnica Ah, ele vai arrapar com a colher Será que vai cair da colher? Não vai Não vai Eu tinha certeza que não ia Eu também Vamos lá Vai quebrar uma coisa de tamanho aí, rapaz Mas se não Tem coisa só Nossa Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapaz Pronto Nossa, só assim Não, não estraga não Não estraga o doce não, rapaz Agora eu vou um pouco de alimentação Não, mas tem quanto a aula Não vai contar isso? Mais ou menos uma vinte, galera Vai cair ali E se não tiver algum ingrediente desse aí? Aí não vai ficar igual, né? Aí tem que provisar que coloquem tabona, coisa, coisa, nada assim Esse fio aqui, lembrando, é que esse fio ficou da cor de fio aqui Ficou de dar choque isso aí Ó, esse pedaço É, quantos metros de pedaço que vai? Tudo, Júlio Vai, o outro Tudo? É mais ou menos um metro Ó, um metro Peraí Vai lá, vai Ficou dolorido, mano Quero só ver isso aí depois de batido Ó, gigante Espejou o resto aí Nossa, gigante Esse negócio aí não tem gosto muito bom não, hein, velho Parecendo umas baratinhas lá dentro Vai pôr ele inteiro, beleza? Isso Ó Tem que colocar mais leite Não, Matheus Tem que colocar muito leite Ele fica muito... Mas conforme você vai batendo Ele vai... Tem que ter gestinho Gente, coloca aqui o jeito que eu boto de nós, né? A gente também colocou uma Tem que pegar o cara Não é? Não é? Uai, cara Parece que nem eu Vai ter que chamar a tua mãe, Tio Vai ter que chamar a tua mãe, Tio Aí É assim mesmo? É É, vai É a mão aqui Nossa senhora Tá chegando Senhor Tem que segurar ele, Fih Tem que segurar ele, Tio 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 Olha como é que tá ficando? Que susto, velho Nossa, não ficou nada lá Olha lá, parece uma minhoca de força ainda. Eu vou beber isso aí. Você quer quebrar a faquinha lá dentro? Não, eu vou usar a mão. Não diga isso não, macho fogo na mão, rapaz. Gente, vocês não pedem dedos na cobra, amor. Olha aqui. Você quer dizer que essa cobra aqui não vai coisar? Vai ter que beber. Eu vou beber não, pai de cara te bebe. O que? Você bebe? Eu vou beber não. Não, é beber ruim, tá? O canal é teu, é por aí. Não. Não, não vou beber não, mãe de cara te bebe. Não, não vai ligar não. Tem que esperar, se não machuca. Não, mas falta a mãe de cara te bebe. Ai, ai, ai. Não, não falta a mãe de você aqui. Olha lá pra você ver, a minhoca ainda tá viva. Ela não pica, não parte ela. Mas eu gosto muito de mim. Não, não, mas... Nossa, que que dor, cara. Mas que isso, tem que não vai gozar não, hein? Parecendo um fio, você... Aham. Mas era o que? Um fio, oi. Olha pra você ver. Pensa bem isso aqui no estômago do ser humano. Não, nem o liquidificador tá dando conta, imagina. Olha o cheiro. Olha os inscritos, você está sentindo um cheiro aí? Não, um fio. Nossa, com o dedo aqui esse lance. Não, não. Não, não. Não vai ver nenhum. Quero ver quem vai ter a coragem de ver isso aí. Nossa, que coisa ruim. Nossa. Calma a mãe. Eu não vou matar. Calma a mãe. Eu salguei quando caguei. Calma a mãe. Calma a mãe, tá fora aqui. Vai fora aqui. E aí O que quer ver? É aqui, galera Ó, ó, ó É, tá fininho Deixa eu me pensar Ó, louco Olha que jeito que ficou Não, ficou da hora, agora vou tomar Mas será que não precisa bater mais, não? Não, peraí, gente, peraí, peraí O que que você está arrumando? Mistureba de doce Nossa, gente, tá lá o negócio ali dentro O que é aquilo? Lá não bate, não, ó Tá cheiroso, o que que você expõe, gente? Tá cheiroso? Olha lá, tá vendo aqueles doces em cima da mesa? Tá indo tudo Foi um pade gigante, viu? Estou aqui sentado aqui de boa Não, não, não Pade gigante, tudo é um pade gigante Gente, tá cheiroso, o trem? O que que foi aqui dentro? Quero ver se você tomar, então Tem até pena de ver as tuas aí Vai querer? Toma um bolinho? É, mas vocês fez na arquinha, vocês vão limpar? Não, não, esse ouvido pede que você está aqui Não, mas no próximo vídeo Quero ver quem vai tomar aquilo ali, cara Eu vou fazer experimentar aqui lá Porque sujaram tudo e vai lavar A mãe, você sabe que vai tomar a bola? Eu não E aí E aí E aí Tchau, tchau.